Sim. E a mulher dele não via? Como é que ela podia ver, mulher, se ela tava lá na pia batismal, o tempo todo a fazer, gesto por sacristão, pra depois da profissão, os dois desaparecer? Mulher, eu digo uma coisa dessa, nada. Mas menina, já tá vindo. E a mulher do sacristão sabe disso, comate? Sabe, mulher, ela sabe, mas ela não liga, não. Ela deixa o marido à vontade. Vixe! Tia, e ela é dessa opinião? Mulher, ela casou com o sacristão, mas ela só pensa no padre. Com a ave vermelha. Já que tá só nós dois aqui. Mulher, com o sacristão, quando for falar, se não tem alguém escutando, eu acho que não, diga. E por falar do vicário, do Sulic Gabriela, foi se casar com o Genaro, toda de velho e na capela? Mulher, pelo amor de Deus, pelo nosso Cristo reis, que comanda a nossa vida nessa terra, pela igreja da rainha. Mulher, não diga uma coisa dessa, não, mulher. Já tá disso. Toda de velho e na capela. Toda de velho e na capela. Puxa, menino, é preciso nunca dar coragem, pelo amor de Deus. Após comar de... Nessa hora, o padre quase batiz o fio dela. Olha, vou dizer um negócio a você. E pelo que me contaram, o menino... Não é filho de Genaro. Ai, mulher, não diga uma coisa dessa, não. Já tá dito, minha filha. Por isso, o bicho logo morreu. Após o que disse a mulher de Justino, disse que a cara do menino ficou com a cara do Romeu. Mulher, não diga uma coisa dessa, não. Já tá dito. Já tá dito, minha filha. Olha aí. Após comar de não ter pena, não, viu? Pois Genaro é um boba, hein. Um boba, hein. Um boba, hein. Um boba, hein. Mas como é filomena... Sim. Tu não pode falar, não, viu? Por que, mulher? O passado já passou. Mas tu também não casou nessa mesma condição? Xim, menino. Mas, mulher, por que tu tá dizendo isso, criatura? Olha e vê, presta atenção, viu? Você me respeita, é melhor tu ficar calada, viu? Bicha preta...